No final dos anos 80, a NASA estava procurando maneiras de desintoxicar o ar em suas estações espaciais. Por isso, realizou um estudo para determinar as plantas mais eficazes para filtrar o ar de agentes tóxicos e converter dióxido de carbono em oxigênio. Seus resultados foram publicados em um estudo de ar limpo que forneceu uma lista das plantas que são mais eficazes na limpeza do ar interior. O relatório também sugeriu ter pelo menos uma planta por cada 100 metros quadrados de lar ou escritório. Mas afinal, o que tem em nosso ar de tão prejudicial à nossa saúde? Tricloroetileno, encontrado em tintas de impressão, tintas, lacas, vernizes, adesivos e removedores de tinta. Os sintomas associados à exposição a curto prazo incluem excitação, tonturas, dor de cabeça, náuseas, vômitos e sonolência. Formaldeído, encontrado em sacos de papel, papéis encerados, toalhas de papel, painéis de madeira compensada e tecidos sintéticos. Os sintomas associados à exposição a curto prazo incluem irritação no nariz, boca e garganta, inchaço da laringe e pulmões. Benzeno, usado para fazer plásticos, resinas, lubrificantes, detergentes. Também encontrado em fumaça de tabaco, cera de móveis. Os sintomas associados à exposição a curto prazo incluem irritação nos olhos, sonolência, tonturas, dor de cabeça, amônia. Encontrado em limpadores de janelas, ceras de chão, sais cheirosos e fertilizantes. Os sintomas associados à exposição a curto prazo incluem irritação ocular, tosse, dor de garganta. Veja aqui a lista das plantas. Tchau. Tchau. Tchau.